Ensinando o Danilo Gentili algumas técnicas de defesa pessoal. Eu, na realidade, cara, assim, eu vi um vídeo seu aí, negócio de desarmamento, não sei o quê. Eu quero ver se eu... O que é isso, rapaz? Calma aí. Rapaz, olha como é que você ficou. Quebrou minha arma. O cara quebrou minha arma, bicho. Eu não conseguia atirar no cara. Não, eu vou fazer de novo, porque eu acho que assim, você... Você que... Minha arma, ela desmonta. Slow motion, então. Vamos lá, em slow motion. É, ela desmonta. Ela é igual à arma de verdade. Na verdade, desmonta porque é de brinquedo, né? A real não desmonta assim, não, né, mano? Não, não. Está toda desconchada. Ela vai desmontar do mesmo jeito. Se eu chegasse aqui agora, puxasse uma arma para você... Eu vou estar assim. Certo. Não, você não estava nem prestando atenção. Ah, tá. Mas você não vai puxar e atirar. Você vai me render. Você vai falar alguma coisa. Tá, exatamente. Então, você vira um pouquinho de lado. Tá. Vamos pegar um assalto. Coloca isso em câmera lenta aí, galera. Porque está doendo o meu braço. Ele deu uma porrada aqui, bicho. Eu me ganhei cheio. Cara.